E assim começam os preparativos do nosso Papai Noel 2017. E com a alegria e paz no coração nós estamos aqui nos preparativos. Hoje teremos, nesse final de ano, nós teremos Homem-Aranha Noel. Nós teremos o verdadeiro Papai Noel. Nós teremos a Mamãe Noel. E nós teremos focoletes e ajudantes de todas as partes, vindo de todos os planetas. Puxadores de trenó. E vamos nós. Vai lá, Bruno. Sorriso para os preparativos, Papai Noel. Patinha, sempre animada aí. É a comandante do grupo. E vamos nós. Trabalho que dá seu, velhinho de Noel. Eu vou tomar nem precisar mais, né? Tem luvas? Já tem tudo certo? É, tudo certo. Nós vamos no asilo também? Hoje eu não vou precisar nem de alfimfora na barreira. Tá lindo, hein? É, olha o que ele faz. Ih, o Meran não pode filmar ele não, que ele tá... É, espalha é pele. ...destravestido. Deixa eu ver. Oh, oh! Qual é a expectativa? Só? Papai Noel do Rio de Janeiro já tá com o vento da bala perdida. Levou um susto. E o meu ajudante tá lá, ó. A minha aranha tá nas alturas. Não para, não. Menino bom. Olha lá, Lucas. Não para, não. Nem chamando ele não para. Vamos saindo apressadamente para não perder o horário. Oh, oh, oh! Papai Noel! Feliz Natal! O verdadeiro Homem-Aranha de Natal está a bordo da nossa Toyota Bandeirante. Para todo o Brasil, o verdadeiro e o único Homem-Aranha. Um abraço pra você, Feliz Natal, meu amigo, querido. All right! O Homem-Aranha aí? Sobe lá, Homem-Aranha. Sobe lá, Homem-Aranha. É, esses trabalhos forçados aí, ó. Joga a teia lá, Homem-Aranha. Trava lá, trava lá. Vamos começar a encher nessa carga. Pula lá, Homem-Aranha. Não, não. Vamos encher lá em cima, o sacão de lá, ó. Olha o gorrão. Vamos encher o gorrão. E aí, pessoal de casa, estamos com mais uma entrega de Natal. Não sei se é terceiro ou quarta, não sei aí, quantos ajudantes. Papai Noel está presente. Estamos aí enchendo o nosso gorro de noel. E aí, como é que vai ficar bonito? Enchendo de bola. Daqui a pouco a gente volta até... É só a primeira comunidade. Nós estamos descendo a serra. A gente vai pelo terceiro ou quarta município. Não sei. Não me lembro. Estamos mais uma vez reunidos, hein, família? Não, o restaurante do congoi se perdeu aí pra trás. É, vamos pensar. Nosso sacão está cheio, por isso que é em portote. E vamos lá para a primeira comunidade conhecida como Pantilhão na Serra, Venda da Estrela, Petrópolis, Rio de Janeiro. Com paz e amor no coração, sempre. Valeu. Bom, pessoal. Oi. Muito, hoje. Olha o papelão ali, ó. Vendo da Vista do Papai Noel. Olha o visual da Serra Velha. Olha. Eita, visual, hein? Mas hoje eu estou aqui atrás. Não estou conseguindo filmar direito, mas está bom. Quer que eu filmo? Não, tu está dirigindo. Toma, cuidado. Ah, estamos chegando. Vamos descendo. Vai, Papai Noel. Montado no trenó. Eu não sei se vai dar ruim ou se vai dar pior. Você é louco. Quer ir lá sentado também, Maranhão? Vai lá sentado lá com ele. Não. Pode ir, Lucas. Ele vai devagar. Ele não vai correr, não. Quer ir? É a hora. Estou chegando na comunidade. Estou chegando na comunidade. Olha o visual. O Papai Noel este ano. Vem montado no trenó. Vem todo estiloso. E aí, eu já estou esperando a gente. Vamos lá! Vai lá, caralho! Valeu! Vá lá! Vá lá! Tá parecendo um balão. Ih, ó, acho que é essa! Vá lá! Vai, eu acho que é a super nova gente! Chega pra frente pra estiverem lá! Chega pra frente pra estiverem! Bora! A gente vai pegar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá lá! Vá lá! Vamos lá! Vá lá! Vamos lá! Vá lá! É o Homem-Aranha, hein? Tu tem? Olha o que ele tá musculoso. Sabe o que ele tá musculoso assim? Ele come legumes, verduras. Vamos, vamos lá? Vamos. Conhecendo de perto o verdadeiro Homem-Aranha. E as fofletes chupando pirulito. E as fofletes batendo sininho. Você já conheceu Homem-Aranha? Tu já deu um abraço no Homem-Aranha? Vai lá. Aê! Muito bem. Todo mundo conhecendo. Olha lá. Junta lá com Homem-Aranha. Junta lá com Homem-Aranha pra bater uma foto. Vem cá. Fica aqui no Jeep. Dá licença aqui, Gabi. Fica lá. Vai lá tirar uma foto com Homem-Aranha lá. Tá derretendo. Vai, vai. Aê! Todo mundo feliz com Homem-Aranha. Sorriso. Homem-Aranha, joga a sua terra. Levanta a mão aí, Homem-Aranha. Valeu. Vai, ó. Pôs de Homem-Aranha. Noel Aranha, tal. É ou Noel Aranha? Noel Aranha. Não escapa. Joga a ceia. 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 E aí? Cadê aí? Tem menina que não te cola também? Olha ali, cara. Esse aqui é auxiliar. E aí? Ah, que bom! Que isso é que é só um nome. Muito calor! Muito calor! Eu não tenho controle remoto hoje. Vamos botar um banho aqui. E aí? Não tem controle remoto hoje. Vamos tentar arrumar aqui. Eu vou tentar arrumar aqui. E você, eu li de ano passado aqui. E aí, Aronha Noel e Papai Noel, como estão sendo as entregas do Natal? E aí, qual é a bola? Olha ali! É uma bola? É, Bia! Ô, Chely, olha o seu filho aqui! Ah, meu filho! Pera aí, que tá meu filho! Olha lá, olha a foto! Olha lá, Davi! Olha lá! Olha lá, Davi! Ô, Papai Noel, tem pipa, hein? Ninguém vai embora, não, que ainda tem papagaio, hein, gente? Ó, ganhou um jacaré amarelo, hein? Onde que tá? Tem que ver com o carro que tá. Cadê o papagaio? Olha lá, todo mundo lindão, hein? Show! O que que você quer, Papai Noel? O que que você quer, Papai Noel? Eu não vou ver, hein? Tá. Vai lá, joga bola! Chama o Spider pra jogar bola com a criançada! Cadê o Spider Noel? Ali, ó, o Spider tá com... O Homem-Aranha tá com... Vou jogar bola, vem! Agora o Homem-Aranha vai jogar bola! Olha o papagaio! O período de troca está aberto, hein? Período de troca está aberto, hein? Vamos partir pra próxima! Vamos lá, 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 vamos lá! Foi o Homem resolver lá! Já tá vindo outro carro aí com presente! Pera aí, Hispotiinho! Preciso de portuguinho! Pega ali com eles ali! Mas vou fazer na primeira só! É que os presentinhos ficaram no carro de trás! Chegando presente? Chegando esse presente? Eeeeeee! Vem cá, meu amor! Eeeê! Tudo bom! abraço também pra todo mundo feliz natal e que o natal seja todo dia mais uma parada do papai noel para entregar um brinquedinho para uma criança vai lá o merai, vai lá o merai, corre lá o merai, esse é muito pequenininho, ah é? é, então fica ai o merai, nossa senhora, coitado do merai e do noel eu posso dar foto comigo parada do papai noel eu to lá não tá do outro lado né eu to arrepiado onde é que se enrola um abraço noel eu acho que tem uma bola ai eu acho que tem uma bola ai olha que se enrola é uma bola pega a bola vai, me arruma papinho de criança já ta vindo ali ó o que que tu quer, bola? tem que pegar não, brincou de criança, de copinho 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 aqui ó, balinha aqui ó, do meu aranha do meu aranha do meu aranha do meu aranha eu conheci um aranha noel é vamos vamos lá vamos pra próxima bora 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 vamos pra bordo oi pedrão oi papai noel tranquilão? o homem aranha lá spider de natal oi tem medo do papai não ou do home aranha? oi me aranha então chega pra l l Island man ta com medo do homem aranha vai fica lá no jipe olha oi O menino tá com medo do Homem-Aranha. Ele tá com medo do Homem-Aranha. Dá a você. Tá com medo do Homem-Aranha? Tá. Pronto. Vamos lá. 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 É de um escravo da rua. É. Eles pegaram a rua. Ah, foi. Foi muito perigoso. Começamos mais uma entrega de Natal. Nova comunidade. Criançadas chegando, se aglomerando, separadinha em fila de menino e menina. E os papais no Oeste estão aí. O meu Homem-Aranha tá rodando por aí, na fila da bala aqui. Olha o meu Homem-Aranha aí. Vai lá. Vamos lá. Serra Velha da Estrela. Petrópole, Rio de Janeiro. Foi uma alegria pra gente poder participar todo ano. Em primos. Família reunida. Vaquinha comendo solta. E vamos nós. Tudo é possível quando a gente tem um coração bem lendão. Arrumamos um toco de Natal para o Papai Noel. Olha o Homem-Aranha lá, trabalhando. Tirando foto e tudo. Olha o Homem-Aranha aí. O Homem-Aranha não para. Vamos jogar bola com o Homem-Aranha. Só não vale dar uma lé no Homem-Aranha, hein? Bora, Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha tomou chapéuzinho. E o Homem-Aranha fez o gol. Partiu determinado. Homem-Aranha vai com ela. Não toca pra ninguém. Ele por causa da sua máscara. Vai. Partiu. Tem o gol. Tem o gol. Olha lá. Agora eu quero ver. Agora chegou o craque do time. Opa. É pênalti. Vai provar suas habilidades. Agora o pênalti. Pênalti e o gol. Segundo pra bater. Homem-Aranha no gol. E lá vão eles. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Botou. Atirou. Eu sou o melhor daqui. Você é o bichão mesmo, hein? Doido. Ih, fez gol de trivela. Triletrinha. Que legal. Ih, deixou passar. Se deu mal. Bora, Homem-Aranha. Tira ela. Levanta ela um pouco, hein? Homem-Aranha. Pra enxergar alguma coisa aí. Homem-Aranha agora tá sem máscara, hein? Agora virou o bicho, hein? Vai. Vai, Flamenguista. Vai, 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 vai. Bate pênalti. Bate pênalti. Pega aí, Homem-Aranha. Defendeu. Homem-Aranha é o bichão mesmo, hein? Homem-Aranha engoliu essa. Deixa eu dar um tirambasso no Homem-Aranha aqui. Vai, rola pra mim. Rola pra mim aí. A canhotinha. Ô, louco, bicho. Lá no Maracanã. Pega essa aí, Homem-Aranha. Que porcaria. São as entregas de Natal de 2017. Homem-Aranha fazendo a alegria da criançada aí. Enquanto isso, eles entregam lá no cantinho lá. Bora, bora, bora. Todo mundo batendo. Homem-Aranha se dá o jeito dele de catar lá. Para, fora. O número nove ainda não conseguiu bater. Ele tá só ameaçando. Ainda tomou bolada ainda. Vai, Homem-Aranha. Vai, Homem-Aranha. Ih, ó. Ih, mataram eu também. Homem-Aranha tomou, eu também. Todo mundo tomou. E ela também tomou. Todo mundo tomou. Olha, Homem-Aranha. Olha. São momentos finais aqui na comunidade. Homem-Aranha. E aí, Homem-Aranha? E aí, Homem-Aranha? Como é que tá? Tranquilão? Papai Noel no seu momento de lazer. Papai Noel, pelo amor de Deus. Papai Noel querendo manter a sua barriga. Manter a forma. Manter a forma. Na lanchonete da Magda. Prosseguindo nas entregas de Natal. Estamos cruzando agora a cidade. Passando em frente ao Palácio do Quitandinho. Hotel Quitandinho, como preferir. Que tá totalmente iluminado pro evento de Natal. Natal de luz em Petrópolis. E vamos seguindo agora pro bairro Fazenda Inglesa. Do outro lado da cidade. Com meus dois primos. O Bruno que tá aqui na frente. O Giovanni que tá lá na frente. Mais adiante. E vamos nós. Pra nossas últimas entregas de Natal. E mais uma comunidade. Saímos da BR-040. Chegando na Fazenda Inglesa. Vamos puxar mais pra cima. Pra poder continuar nossas entregas de Natal. Natal. Chegou mais uma comunidade. Já tá tudo muito espalhado lá. Criançada já na Natividade Formação de Fila. Os pofoletes em ação. E o Papai Noel. Os Papai Noéis. Nas entregas lá. Vamos coordenar a entrega. Homem-Aranha e Noel. Tá aí na área. E o Homem-Aranha? Tia tá aí. Firme, pô. Entrega de Natal agora aqui no bairro Fazenda Inglesa. Fazendo a festa aí com a criançada. Na verdade todo ano é muita criança, pouco presente. Muita comunidade pra visitar. Mas lá se vão aí. Duas horas da tarde. E a alegria que não acaba, né? Mas vem. Entrega de Natal para você. Aqui na comunidade. Eu e Fefe para você. Aqui na comunidade. Zerou. Partiu para a próxima comunidade. Vamos embora, Homem-Aranha? Vamos para o Guarda Silveira? Aqui na pausa. Ah, eu vou fechar. Vou subir lá. Papai Noel parou lá no meio da rua. Ela já fazendo a alegria da criançada. E minha tia aqui, feliz e contente. Machucando uma balinha. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Seu lá ou lá. Estão descendo mais um pouco. Debaixo do jipe. Do lado do jipe aí. Ih, passou direto. Já passou as empadas pra lá. Eita, como é que brota a criança, gente? E o Homem-Aranha tá lá. Tá com a bola. Tem? Tem mais bola, só. Tem. Tem lá em cima. Não. Chegando ao final aí. Eles querem tudo que eles vão entregar e a gente já pode ir. Ah, então tá. É, pode passar tudo que tem pra cá. O gorro do Lucas aqui. Aqui, aqui, pai. Bota aí. Guarda aí, Lúcio. Aí. Ó, então a gente se encontra lá na tia. Pega aí, a mala. Pega aí, Lucas. Senão tu não vai entregar mais em lugar nenhum. Vai, vai. Vai. Eu não abri a mala. Encontrar mais duas bolas aqui pelo caminho, passando para o Papai Noel. Vamos trocar de viatura. Show, Papai Noel. Mais um ano aí. Parabéns pelo empenho, pela produtividade. Equipe nota mil, hein? Valeu. E o outro Papai Noel não consegue ir embora também, não. Show, hein? Olha o Homem-Aranha lá, ó. Viu? Uma entrega de Natal com as fofoletes aí. Nós vamos ir embora. Chama o Bruno lá pra dar tchau. Bruno, é o Papai Noel. É, o Papai Noel, o Homem-Aranha. Estamos em casa agora. Graças a Deus, mais uma entrega de Natal. Cansado, mas muito feliz. Tudo bom que ocorreu. A gente está desde nove e pouco. São três e vinte do dia vinte e três de dezembro de 2017. Graças a Deus, mais uma vez, né? A borda do nosso Torreta Bandeirante. Com a família reunida. Alegria e satisfação de poder participar mais uma vez e entregar o brinquedo pra criançada. E vamos nós. Um abraço pra todo mundo. Feliz Natal. Que Natal não se resuma a uma só data. Mas a todos os dias no nosso coração, tá? E felicidade pra todos que também não representam só bens materiais e sim paz, amor, união, compreensão e tudo de bom nas nossas vidas. Voltamos pra casa agora muito felizes. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Excelente Natal e Ano Novo. Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Olha quem chegou agora. Doce, doce cachorro. Conseguiu fazer todas as entregas? Aham, doce cachorro. Quem quer, quem quer. A joia. Olha quem chegou aí. Homem-Aranha. Se acertar-vos. E aí, menino bom. É isso aí. Parabéns, Lucão. Foi nota 10 sua participação no Natal. Falou? Abraço pra todo mundo. Manda um joinha aí, Homem-Aranha. Valeu. Tchau, tchau. Tira a foto. Fotinha.